O último cara aí fez uma propaganda, que era matador, deu tudo, realizou a partida com 3 kills, ele é que todo. Mas qual que atira? Eu não sei nem qual que atira. Eu tô sendo mal humilde aqui, perguntando. É o X que atira, porra. É o X? Não, bolinha, não é? Não. Não. Ih, rapaz. É isso, só eu marcar um lugar aí, vambora. Então tá bom. Deixe leite. Saque. Dinheiro é o seu principal objetivo aqui. É bom mostrar. Eu vou pular, não vou pular não, seu bolso. Tá, fiquei. Tá, fiquei. Tá. Ó, se eu não tá durante o jogo aí, é porque meu filho tá dando trabalho aqui, viu? Não, não. Saiu um tapa resolve. Saiu um tapa resolve. Tá doente, não foda agora. Ah, tá doente. Não, não, não foda. Ah, tá doente. Eu morri. Eu também. Derrubei um aqui, mas morri. Deu ruim, deu ruim. Caralho, caiu o cara aqui, viu, mano? Nossa, caiu um monte. Saiu um monte, velho. Não vai não, vai pro outro aqui, ó. Vai pro outro aqui, ó. Caralho, alguém é que tá com alguém aí. Vai pro de cima. Odigo, odigo. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vai pro de cima aí que é melhor. Eu acho que tem alguém de olho na gente. Vai pro de cima. Vai pro de cima. Vai pro de cima. Tá, vou cair lá. Seu colega achou dados importantes. Vamos pra estação de envio marcada pra transferir os dados. Aita porra, mas tem que parar aqui, viu? Cima do... Certo! Tem erva cadeira pra mim aí? Envio iniciado, defende a área Envio iniciado, contato concluído Agora vamos juntos Vocês foram embora e deixaram eu Fica ai, fica ai, vocês já estão ai Bora Tem um cara no telhado ai Não tem nada não, só vai pegar Não tem você Estação de refio marcada, urnala com seu colega para fazer upload da inteligência Indo pra lá Deixa Envio 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 O que tá na coroa aí, ó. Já derrubei os punts, só que eu não consigo finalizar ninguém, velho. Já derrubei os punts, só que eu não consigo finalizar ninguém, velho. Ah não, vambora. Ah não, vambora. Ele tá dentro, ele tá dentro, ele tá dentro. Outro tava dentro do prédio. Tá em baixo. Tá em baixo. Só pra aqui, só pra aqui. Só pra aqui, Gus. Transmite lá, transmite lá, transmite lá. Eu tô esperando pra nascer. Ó, madido, eu vou cair lá. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Ah, boa, boa, boa. Sei lá, meu. Nem sei quem é atirar, é muito cara mirando. Não sei quem é atirar, é muito cara mirando. Tô chegando aqui já. Pronto. Pronto. Cadê um? Acho que tem outro. Tem cara aqui, Gus. Tem cara aqui, Gus. Lá de fora, lá de fora. Puta, aqui não tem mais nenhum. Passei um. Transferência de dados em andamento. Segura o perímetro. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Trocação feia, dá pra não chamar o porro, que nem largasse o dinheiro ele para perder. Que nem largasse o dinheiro ele para perder. Tô com fome. Pronto, já perdeu. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Eita porra, é daí ó, tá aí com você aí o azul, tá no telhado, tá no telhado, tá no telhado, tá no telhado aí com você, ali. O helicóptero tá esperando na extração, coloca toda a grana na bolsa. Ai, ai. Não. Deixa aí o pedaço. Não. E o Brad, isso aqui. E o Brad, isso aqui. Não fica marcado. Não fica marcado. Fica aí, fica aí, velho. Cês, nem cai aqui. Deve ser cair, cai aqui. Ah, já, já, já. Tá aqui no telhado, tá ali em cima, pô. Tá ali em cima, pô. É melhor que seja petisco. Tô com fome. Eu só queria um... Eu sei. Tá vindo aí, tá vindo aí. Vou atrás, vou atrás. Ah. Eu sou o que... Eu sou o que... Boa, boa, boa. Matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. Movimento nessa área. Caixa de munição. O do telhado já mataram? Não, nem achei. Não, nem achei. Não te mataram, eu não achei. Não te mataram, eu não achei. Cadê? Cadê? Bora, porquinho. Bora, porquinho. Ó, tem um cara ali perto do porco, ó. Bastante dinheiro. Tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Tô vendo ali, ó. Tô vendo ali, ó. Tô rolando. Tem dois embaixo, dois embaixo, dois embaixo. Tem dois embaixo, dois embaixo. Opa, levei de cima do telhado também. É, ixi, é dois telhados, mano. Aí, é foda, menina, menina, duas. No telhado eu matei. No telhado eu matei. Não, tem mais, não era só um não. Tem nesse aqui também. Caralho. É, coitou. Susto. É, coitou. Susto. Eu vou ter que chamar o porquinho. Eu vou ter que chamar o porquinho. Eu puxo o grito. Puxo o grito. Cariado. Helicóptero de extração chegando. O que é isso? É uma girafa. Olha. Olha. É um... Ah não, mano. Que ridículo. Podre do caralho com essa tonfa. Coloroso. Caramba, mas o cara matando um e o cara tá atirando. Seu colega assegurou a energia importante. Vamos pra estação de envio marcada no seu mapa pra fazer upload. Finalizar o esquadro desse esquadro ali da... Meu, morreu. Só que eu... É um monte de sem grafo, velho. O pássaro tá voltando pra baixo. Ah, que bosta, velho. Sniper inimigo. É o cara matando um e o cara tá atirando, mano. Tá doido. Tá voltando. Parabéns. Se eu conseguir segurar aí, dá pra ganhar. O problema é segurar esse ponto. É chito as costas. Olha aqui, mano. O cara já tá mirado em mim. Tem quatro sniper, ó. Não vai dar pra ele. Procação de baixo, cara. Opa. Ah, tá faltando um ad. Que merda. Ó, o cara me matou porque a porta não abre. Vou vir com um armamento diferente. Nossa. Morreu. Soldado inimigo chegando. Morreu. Pegou esse. Filhado inimigo chegando na A.O. É, aqui tá parecendo que tá todo mundo jogando hoje. Ah, eu vou virar muito rico doido. Ah, filhado. Achei que ia dar pra jogar no... No forro. Ó, o outro inimigo tinha porra do chão. Caralho, cara. É muito louco. O meu dinheiro tá todo no porco ali. Calou tudo no chão. Eu não consigo pegar. Arrebentou ele. Agora é só terminar o serviço. Ah, eu vou virar. Muito rico doido. Vem da lá. 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 Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Matei. Matei. Pode finalizar. Ah, caldou ele. Embaçado, velho. Ai, binorando. Me matou na palavra. Vem da lá. Tomfada. Eu... Vá pra lá. Fai. Sander, tem player aqui. Transferência concluída. Muito bom. Vou pegar mais um aqui. Você tem reflexo de gato. Quero caldo. Quero caldo. Cadê os caras? Seu colega achou dados importantes. Vão pra estação de envio marcada pra transferir os dados. Contrato iniciado. Catástico. Pode sniper, Ghost? Tô, tô. Tá vendo o cara aí? Vai aí. Tô não. Tenho. Já rodei os lados e tudo. Não achei ninguém nem. Ninguém trocando tiro. Foi mal. Era uma bola de pelo. Qual é a missão que tá ativa aí? Tem erva cadeira. Tem a torre lá. Tem a torre lá. Tem. 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 o envio iniciado defende a área e o upload feito bom trabalho bastante cara a estação de envio marcada vai lá com o seu colega para fazer o upload da inteligência positivo pássaro chegando para extrair a grana batei mais um para ganhar upload em curso protege a área soldado inimigo chegando carga assegurada a transferência concluída muito bom fazer contratos vai garantir a grana o 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